Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Rapidinho aqui com Antônio Cardoso Que é vereador aqui de Elísio Medrado Pra falar um pouquinho da sessão desta quarta-feira Ele que integra a comissão de justiça e redação Dois projetos, aliás um projeto Dois foram propostos hoje Mas um projeto foi aprovado, um projeto muito importante Que trata da Embasa aqui E você falou com propriedade A Embasa que comercializa o nosso bem E nós ainda pagamos por esse bem Mas enfim, está na lei e vocês também contribuíram Aprovando por unanimidade esse projeto hoje Sim, sim, aprovamos sim Porque é uma lei que vem a beneficiar Toda a nossa cidade, né Então a gente depende da Embasa Pra com que a gente tenha água tratada E de boa qualidade em nossas casas Não digo só os outros Que eu também dependo dessa água, né Então eu só acho errado o modo Que a Embasa trabalha com a gente Ela não dá pra gente uma água De boa qualidade, quem dizer que é de boa qualidade Tá mentindo E temos uma barragem Uma situação muito difícil Uma barragem quase morta Temos 40 anos mais ou menos Aquela barragem feita E pouco foi feito na barragem Falo pouco foi feito em questão de limpeza Pra gente ter água de qualidade E em questão de reflorestamento Que eu acho que a Embasa tem uma parceria nisso Pra poder fazer isso tudo Pra com que a gente possa acontecer E ter um fluido maior de água potável E mesmo compreendendo isso Você aprovou esse projeto aqui hoje Só ainda não está definido Por quanto tempo a Embasa vai poder Manter esse convênio com a Prefeitura Mas você, mesmo sendo da base da oposição Recebeu o projeto Fez a leitura do projeto Ao lado dos seus pares E aprovou esse projeto hoje Sim, eu aprovei porque eu vi Que é um projeto que vem a beneficiar nosso povo, né Então se a gente não aprovar A gente pode ficar em situação muito difícil Porque a gente depende da água Depende da Embasa pra tratar E levar água até o nosso consumidor Você é da Comissão de Justiça e Redação? Isso Sou da Comissão de Justiça e Redação E é mais do que meu dever Analisar o projeto E aprovar do jeito que foi analisado Um abraço, obrigado Obrigado Eu que agradeço E aí Obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto